Olá, bom dia a todos, você que acompanha o JC 24 Horas, bom dia meu amigo Tamir, Estouclis Aqui quem vos fala é o cantor e compostor gospel Felipe Gabriel Passando aqui para divulgar minha agenda, que eu estarei neste fim de semana em Teresina Hoje e amanhã, ontem estive louvando na cidade de Altos e hoje estarei louvando aqui na cidade de Teresina, Piauí Você que é ouvinte do JC 24 Horas, da nossa capital linda Quero convidar você a estar conosco hoje, logo mais às 10h30 da manhã, estarei em uma entrevista na nossa rádio Na 101,3, a partir das 10h30 da manhã, entrevista muito bacana na nossa rádio, lá com toda a juventude E amanhã, dia 1º, domingo, pela manhã eu vou estar no bairro Porto Alegre, na zona sul de Teresina Você é nosso convidado todo especial para estar louvando a Deus conosco, a partir das 8h da manhã E à noite, a partir das 18h, estarei louvando no Grande Diceu, no Diceu 1 Ambas as igrejas são igrejas internacionais da graça de Deus Você é nosso convidado, você é do bairro Porto Alegre pela manhã e você, à noite, do bairro Grande Diceu A partir das 18h, é nosso convidado todo especial Venha adorar conosco, vai ser nas igrejas, vai ser uma bênção no nome de Jesus Abraço a todos os ouvintes, telespectadores aí do JC 24 horas Abraço, meu amigo, até mesmo, Toclis, tamo junto, Deus abençoe mais e mais Toclis Toclis Toclis